Nós somos irmão porqueta, eu sou um anjo e ela um capeta Vive atrás de um partida, é pena que é um dragão Ele diz que eu sou um dragão, só porque eu fico é brava É melhor ser um dragão, que é um preguiçoso, que não sabe pra nada E ainda por si meu irmão é sem um insegredito Não sente incomoda, não incomoda tanto, 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 que na casa nem mais nome tem Sabe como que chamamos ele agora? Sabe como? Tra-pe-lon Vocês não sabem, né? E veja, vocês sabem, não estou dizendo nome por sua Tra-pe-lon e se sombra, ele chega em casa e diz assim Ah, amanhã eu fai 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 E quando vai passar uns 5, uns 50 anos E não fizeram niente É bem esses, vi, ó Senhora, sabe bem, mãe Ah, porra Esse aqui tem uma faixa de trafé Mas não te preocupa que eu tô indo perto por esse aqui, ó Esse aqui veio com a carinha pronta de fábrica Oh, 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 Serena Eu queria tocar uma música pra moça Tocar música? Não tava até agora com vergonha de tocar? É que agora eu tô sem vergogna de tocar Ahhhhh! Parece? Ohhhhh! Ah, não, não! Ah, não! É impressionante que a música daquele filme é famoso! Sabe aquele filme? Que morreu todo mundo na primeira vez! Que é com o nosso rio, né? Que é aquela vila famosa que continua matando todo mundo até hoje! Será que é uma outra famosa que essa música não deu sorte nem a primeira vez que tocava? Ainda bem que o trem não afunda senão não se é tão perdido nessa nova dance! E tchau! 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 Quantas vezes eu tenho que explicar, irmãozinho, que sempre conquistar as moças para ser minha cunhada tem que tocar as músicas alegres, né? As parceira! Não as triste velório, né? E a segunda coisa também que eu sempre te explico é que a moça não pode estar assim... é... ocupada! É que, esse é delírio... Eu não tinha visto a cara de ousado, né? É uma bola de amor só que ele é bem cheio ao show mesmo, excuse, viu Brantá? Agora que tu me ajudou a fazer as vendas, ou melhor, que tu não me ajudou a fazer as vendas, quem sabe agora tu me ajuda de verdade, vai? Vamos vender nosso pão Que fofo, mas sim Qual é? Quase! Oh, moça, me disculpe, Dio Agora que a gente já trocou as vermel Aqui é outra coisa pesante, né? Essa moça também está acompanhada Mas que acompanhada o irmão dela Não dá bola, viu, cunhado, com licença Vamos embora, que aqui só me fez passar a vergonha e não vende mais nada agora, vai! Vamos vender nosso pão Que fofo, mas sim, é bom Que aqui não vende mais nada Mais sorte no outro vagão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada.